Na reta final de 2022, na última semana do ano, em Governador Valadares, a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, em parceria com instituições, valadarenses realizou a entrega de quase 100 cestas básicas para famílias carentes de alguns bairros da região do Pico da Ibituruna, área atendida pelo GEPAR, o Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco. As cestas básicas chegaram numa caminhonete no pátio da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, no bairro Vila Isa. Os policiais deram sequência à campanha Natal Solidário, que é uma parceria da corporação com algumas instituições valadarenses. A Beatriz é membro de uma delas. As filhas de joia internacional, elas ajudam pessoas, geralmente da cidade ou a mais da cidade, sim, com o intuito de fazer mulheres melhores. Ajuda mulheres a fazer coisas que elas não conseguem, sim, sabe, com o intuito filantrópico. A Polícia Militar tem outras instituições parceiras. Voltado para abençoar, para proporcionar a essas famílias carentes um pouco de aconchego, um pouco de solidariedade dessas outras famílias que podem contribuir. Essa foi a terceira edição do Natal Solidário. Foram entregues cerca de 90 cestas para famílias carentes da região da Ibituruna, área atendida pelo GEPAR. Além dos alimentos, os policiais militares também realizaram a entrega de brinquedos para crianças carentes da mesma região. E para mostrar esse outro lado da polícia também. Nós trabalhamos junto com a população, não contra ela. E o mais importante é a participação de outros órgãos, outras instituições. Que confiam na Polícia Militar e juntos, Polícia Militar, Sociedade, órgãos, entidades, nesse ano, fizemos essa arrecadação muito significativa, quase 100 cestas, para alegrar essas famílias do setor de GEPAR e Quinta Cia em especial. Os carros da PM saíram do pátio para entregar as cestas para as famílias atendidas pelo programa. Os parceiros também acompanharam. O primeiro ponto foi no bairro Veracruz. Dona Marta e seu Agenor ficaram agradecidos com o presente de Natal. Necessitado, eu agradeço muito, viu? E a presença de todos vocês, a frente da municipalidade, né? Que o prefeito, mas tem as pessoas que incorporam esse amplo, né? E domina essa área para nós não morrer assim aos poucos, né? Muito obrigado. Obrigado.